é bem pessoal vamos abrir um long de ETH na Dex de futuros perpétuos Banus.finance vocês vejam que todos aqueles meus longs que foram abertos já fecharam no game com meu lucro e a Dex de futuros Banus.finance segue crescendo absurdamente a próxima queima vai acontecer na quinta-feira os devs tem queimado semanalmente até que chegue até que alcance até que a Dex alcance um montante de mil dólares por dia isso não vai demorar gente vamos sair vamos colocar como alvo aqui a primeira up vamos sair em 1817 então vamos lá vamos abrir um long e a BTC tá prestes a explodir como como a ETH tá na VWAP e ela pode eventualmente corrigir para a primeira laura a gente tem que ter gordura para abrir pelo menos mais para fazer pelo menos mais três ou quatro entradas então vamos colocar um colateral de 0.02 o meu colateral é ETH e o ativo subjacente que eu vou abrir também é TH é ETH 0.0236 dólares alavancado vezes 11.25 tão da 407 dólares de tamanho nocional da mão deixa eu destravar meu ledger para a gente poder abrir operação eu uso a Dex de futuros perpétuos Banus.finance é com o meu com o metamask linkado no meu ledger mas vocês podem fazer diretamente no metamask sem um ledger o ledger só dá mais segurança o pop-up do metamask tá pedindo autorização para interagir com o meu ledger eu coloco sim confirma a transação que tá sendo devidamente cunhada na blockchain nesse momento então a nossa saída vai ficar em 1817 então vamos voltar lá na Dex Banus e vamos colocar close trigger aqui o gatilho tamanho nocional máximo 1817 create order tô criando a ordem de saída o metamask tá me perguntando tá inibido para vocês a review transaction pronto agora eu já autorizei ó já confirmou na rede na blockchain a nossa ordem de saída tá aqui ó 1817 gente operar na Dex de futuros perpétuos banus.finance é muito fácil os devs confirmaram que vão criar uma plataforma de landing e boro para quem quiser alavancar dentro da sistemática da Compound ou da ave é eu não sei exatamente qual vai ser o formato dessa plataforma de landing e boro mas eu acredito que deve ser algo parecido ou com a Compound ou com a ave assim que eu tiver mais informações eu confirmo para vocês tá bom pessoal segue crescendo absurdamente a plataforma banus.finance daqui a pouco eu volto vou fazer Kuzama e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo lembrando que o a plataforma de landing e boro vai promover mais arrecadação de taxas que vai aumentar a parede de recompra e queima do token banus daqui a pouco eu volto grande abraço